Falta pouco para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Este ano, as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. E aqui no Distrito Federal, Carol, a Universidade de Brasília oferece um cursinho preparatório para estudantes com deficiência. A iniciativa busca ampliar as chances deste público que também sonha em ingressar numa universidade federal. Há menos de um mês do primeiro domingo de provas do Enem, vale tudo para absorver o conteúdo. Com quase 4 milhões de estudantes inscritos, o Inep quer garantir a inclusão e a igualdade de direitos. E para isso, oferece recursos para pessoas com deficiência. Este ano, foram aprovadas mais de 38 mil solicitações de atendimento especializados e 70 mil pedidos de acessibilidade. Ao completar 25 anos, o Enem continua sendo a principal porta de entrada para a educação superior no país. Um direito que vale para todos, inclusive os candidatos que precisam de atendimento especializado. Nesse projeto gratuito na Universidade de Brasília, por exemplo, todos os estudantes têm algum tipo de transtorno e deficiência, como intelectual, auditiva, visual e física. São alunos com diferentes habilidades e que também buscam uma vaga no exame. Nós montamos e idealizamos o projeto do Enem, inclusive, especial, exatamente voltado para todos os nossos estudantes com deficiência, transtornos, comportamentos de altas habilidades, de maneira que a gente pudesse vir a garantir a acessibilidade, de acordo com cada especificidade de cada estudante, para que eles possam vir a participar desse certame de maneira igual. A Natália tem 22 anos e quer cursar a Educação Física. Para ela, um objetivo que será alcançado mesmo com as dificuldades de quem convive com a paralisia cerebral. O único objetivo é as pessoas reacreditar em si mesmo e fazer por tudo o que quiser, que o limite que encarrega somos a gente mesmo. Na reta final para as provas do exame, o professor explica que as dicas de conteúdo valem para todos os estudantes. Eu sempre falo para os meus estudantes nessa reta final, pegar as dicas, resolver bastantes exercícios, produzir redações, afinar aquilo que ficou faltando durante todo o processo de aprendizado para o Enem, mas principalmente ter esses momentos de lazer, porque a gente precisa de calma, a gente precisa de passimônio na hora de fazer a prova. E atenção estudantes, amanhã serão divulgados os locais de prova do Enem. O cartão de confirmação informa número de inscrição, data, hora e local de prova. Os inscritos poderão acessar as informações pela página do participante em apesar de não ser obrigatório, o Enem recomenda levar o cartão nos dias do exame, que será realizado em 5 e 12 de novembro.